Bom, Fabiola, manter a tradição de substituir a carne vermelha pelo peixe, que é a principal refeição, digamos assim, nessa época do ano, que é a Semana Santa, está ficando cada vez mais difícil. Isso porque às vésperas desse feriadão, os preços estão cada vez mais salgados. Exatamente isso. O consumo do pescado, por conta dos valores nutricionais, deveria ser comum, fazer parte do nosso dia a dia. Mas, geralmente, a gente só consome mais nessa época do ano. Só que, será que dá para substituir ou não dá? Como é que está essa situação aí? Vamos conferir aqui nessa reportagem. O peixe é uma proteína de excelente qualidade, com benefício ainda de ser uma carne magra. Com baixo teor de gordura e alto nível de proteínas, vitaminas e minerais, o peixe é uma fonte importante de nutrientes para o organismo e, por isso, traz muitos benefícios para o coração. Se trata de um alimento leve, as pessoas ligam isso a um alimento leve e tem uma boa composição nutricional em relação às gorduras. Gorduras boas, que fazem bem ao coração, auxiliando no aparecimento das doenças cardiovasculares. Essa advogada de Brasília, sempre que vem a Maceió, compra o pescado para levar. Como nós estamos passeando aqui em Maceió, a gente costuma levar o camarão daqui, lagosta, peixe, porque é tudo fresquinho. Isso mesmo, Maria Cânida. E o peixe deve ser consumido, no mínimo, duas vezes por semana. Ferro, cálcio, fósforo e vitaminas A e B também são encontrados no pescado. Mesmo sabendo de todas essas propriedades nutritivas, o brasileiro ainda não tem o hábito de incluir o pescado no cardápio diário. Mas, de acordo com a última pesquisa do IBGE, o brasileiro consome apenas 7 quilos de peixe ao ano, ao invés dos 12 recomendados pela Organização Mundial de Saúde. É mais hábito alimentar mesmo. A pessoa liga a ingestão de carne, muito a carne vermelha, esquece um pouco do peixe. A sardinha tem uma composição nutricional muito boa em relação ao ômega 3, que as pessoas esquecem, liga só mais ao salmão. Mas, tanto a sardinha quanto o salmão tem uma ótima composição, e principalmente a sardinha enlatada, ou aquela que a gente prepara em casa mesmo, que faz ela em conserva, é ótima. Pode consumir inteira com as escamas, com as pequenas espinhas, que quando cozinha elas ficam praticamente inexistentes, que tem uma boa composição de cálcio e de ômega 3. Mas, qual será a melhor forma de consumir o peixe? A melhor forma é cozida ou assada no forno, sem adição de muito óleo, porque isso já prejudica um pouco os benefícios. No caso das comidas japonesas, que a gente sabe que tem o sushi, tem o salmão, que a gente termina comendo ele cru. O que as pessoas deveriam observar? O principal cuidado, além do consumidor, tem que ser com o estabelecimento. O proprietário do estabelecimento tem que ter um bom fornecedor, tem que ter um peixe de qualidade. E tem que ter cuidado também com o profissional que está fazendo o preparo do sushi e dessas comidas mais cruas. Porque, como não leva nenhuma temperatura, pode ser que ocorra uma maior proliferação bacteriana. Bom, e as dicas não param por aí. E na hora de comprar o pescado, o que devemos observar? Luana, agora explica pra gente quais são os cuidados no caso que as pessoas devem observar na hora de comprar um peixe fresco. O peixe fresco tem que estar com as escamas ou a pele lisa, né? É firme, a carne firme, como pode ver aqui, não está amolecida, está firme. A barriga está nivelada com o corpo, não pode estar nem abaulada ou inchada, nem pra baixo, vazia. Os olhos também tem que estar como se ele ainda estivesse vivo, como aquele ali, ó, bem vivo. Não pode estar ocupado, nem esbranquiçado. Isso é bem característico do peixe fresco. E as guerras também, tem que estar bem avermelhada, isso indica que o peixe é fresco. Enquanto a Maria Cândida e você compram peixe, Cláudio, que há 30 anos trabalha com a venda do pescado, vai garantindo o sustento da família. Claro que a gente tem que consumir o peixe, porque o peixe é uma comida muito saudável, é uma comida que faz bem a saúde. Você gosta de consumir o peixe de que forma? Eu como ele mais grelhado, porque ele no coco, ele dá mais um pouco de colesterol, eu gosto mais grelhado, né?